Bem-vindo a mais um Pó de Bispa aqui no canal do YouTube. Eu espero que você esteja gostando. E se você está, se você não quer que a gente pare, então eu preciso que você colabore com o YouTube. Ó, dá uma mãozinha assim, ó, gostei. Se inscreve aqui, ó, ativa no sininho, se inscreve aqui, ó, e deixa aqui embaixo a sua pergunta. Aquela pergunta que você sempre quis fazer, mas ninguém quer responder. Eu posso tentar responder para você, tá? Ó, seja bondoso comigo. Hoje nós vamos continuar aquela conversa do Pó de Bispa da semana passada com a Luana de Levedove. E eu já quero ver você convidar mais pessoas para assistir. Então, deixa o seu like aí e começa a indicar o Pó de Bispa para mais pessoas, para rir junto com a gente, né? A gente já tem dias difíceis, problemas. Bora rir um pouquinho, responder a tua pergunta, mas com descontraça. Bora lá? Hoje eu não vou apresentar ele, não, porque eu estou com raiva dele. Mas por que você está com raiva de mim? De novo, Silvio Santo, é o Lombardi. Oi, eu posso saber? Pelo amor de Deus. Oi. Não está normal. Normal não é. Posso falar uma coisa para vocês? Ela é xarope. Ela é xarope. Xaropinho é o personagem do ratinho. Tem horas que eu não aguento. Eu olho para ele e falo, para de ser xarope, pelo amor de Deus. Casamento é luta, né, Bispa? Se fosse fácil, Fia. Ninguém disse que ia ser difícil. Ninguém disse. Ele não disse que seria fácil. Mas eu quero meu Josué ainda. Mulher, você só fala, desde o capítulo passado, você falou assim, Josué. Ela já evoluiu, ela já viu que Moisés... Eu abriu a campanha. Que Moisés não... O Moisés morreu lá em cima. Não, pois é. Ela falou, Moisés ou Moisés? Não, não, já subi de nível, né? Já, ó. A Vena quer fazer a convivência? Viu só? Tá vendo? Ficou poucas horas aqui convivendo com a Bispa, aqui no ambiente, aqui. Já foi convertida a Josué. Menos que Josué, não estou aceitando. Eu achei o Sansão. O Sansão. É por causa da cabeça grande, não? O cabelo. Pegador de mala. É o que você era, mas você subiu de nível. Eu subi, agora preciso arrumar alguém para carregar a mala, porque eu não aguento mais, não. Tem que levar o Joshua. Luana, bem-vinda ao nosso Código, Bispa. E qual é a sua pergunta cabeluda de hoje? Eu estou até nervosa, sabe? Mas quem falou para ela que é cabeluda? Cabeluda. É porque só vem pergunta para cabeluda aqui? Cabeluda. Careca não tem vez, não. Mas você sabe que, assim, eu achei muito bacana mesmo a ideia, assim, fiquei muito feliz com o convite. Porque, assim, é muito autêntico. Eu não vi isso ainda. É verdadeiro, não tem roteiro aqui, não. Não, está aqui, não tem roteiro, gente. Assim, está acontecendo real. É real. Tipo assim, não tem cortes, não tem, entendeu? E, assim, eu acho que precisa disso. Algumas coisas e dúvidas. A gente precisa conversar sobre isso, verbalizar, sabe? E tem muitos tabus, né? E, assim, você vai na igreja, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Você não tem aquele tempinho de fazer assim, ó, para o pastor, viu? Ó, eu tenho uma pergunta. Por isso que a gente lançou o pó de Bispa, porque é cada pergunta que chega. Aqui você levanta o dedinho e fala, pó de Bispa. Eu adorei. Agora eu vou montar uma lista, entendeu? E vou lá no pó de Bispa. A prova do Enem. Hoje a gente mudou o cenário, Luana. Mas, geralmente, tem uma TV grande aqui e as perguntas do povo chegando na hora. Ah, que legal, a interação em tempo real. Aí eu fico encurralada, de verdade. É, ali, aí, realmente... Não tem pra onde correr, são zero. Eu nem vou me pronunciar, porque eu tenho muita história para contar. Meu Deus do céu. Eu acho que vai ter o episódio 3. 5, 6, 7. Vai ter que virar uma série isso aqui, gente. Conta, Luana. Vai ter que virar uma série. Não vai ser nem episódio esse série. Luana, você é namoradeira? Oi? Você é namoradeira? Eu não diria namoradeira, mas eu gosto de me relacionar e ter algo fixo, sabe? Então, assim, pra mim, eu não gosto de ficar pulando de galho em galho. Então, assim, eu sempre namorei. Mas... Sendo uma mulher... Tanto que eu casei. Sendo uma mulher divorciada, você tem facilidade para arranjar um namorado sério? Tem facilidade. O máximo que eu fiz solteira foi seis meses. Você também passou bem nesse ex-zoio, né, Fia? Foi seis meses, assim, porque eu já venho, já sou arrebatada. Com os oi desse? Aí não dá tempo, você entende? Por isso que eu falei. Peraí, peraí. Eu entendi. Peraí, peraí. Peraí, repete. Repete. Eu nunca tive na minha vida, por exemplo, que nem agora que eu fiz um... Falei com Deus, entreguei pra Deus. Falei, Deus, não quero mais nem que seja a minha vontade nem a vontade do outro. Eu cansei de ser escolhida e escolher. Deu tudo errado. Entendeu? Eu nunca vi. Dez anos, bispa, dez anos. Casei, divorciei, namorei, noivei, quase casei de novo. Por que que dá errado? A Luana é complicada. A Luana tem cara de mulher exigente. E o pior de tudo é que, conforme os anos passam e as vivências que você vai tendo, mais exigente você fica. Ai, meu Deus. Então, assim, e outra coisa, né, bispa? A mulher que é independente, eu sou muito precoce, né? Com dezenove anos eu já tinha minha independência. É muito difícil você achar um homem de pulso firme. Como diz meu pai, só vai dar certo o dia que o cara tiver pulso firme comigo. Ainda mais hoje em dia que o homem tá difícil. Talvez que eu tô falando. Quem tiver o seu seguro... Segura... Tem que vir com munhequeira, né? Não, tem que vir assim, ó. Me pegar de jeito, né? Mas é sempre de mulher. Porque, na verdade, o que que acontece muito comigo, eu até procurei ajuda, e eu acho que muitas mulheres vão se identificar com o que eu falo. A gente tá vivendo numa era em que o homem, ele tá muito cômodo. Porque nós, mulheres, deixamos eles cômodos, né? Acomodados. Porque a gente quer fazer tudo. A gente é a mulher maravilha. A gente trabalha fora, a gente trabalha dentro de casa, é mãe. E o homem é o quê? Que horas que ele entra? Quem que é a culpada disso? A gente. Aí vem a autor... Quem pode ser o motorista? Então. Não. Eu quero que o homem exerça o papel dele de homem, de Josué, na minha vida. Não, é verdade. Você tem razão. Então, a gente também tem que não só falar dos homens, mas a gente tem que praticar a autorresponsabilidade, porque nós temos culpa disso, né? Então, hoje, eu não quero ser mais a mulher maravilha. Hoje eu quero ser frágil, eu quero um provedor, eu quero um Josué. Você quer ser frágil, Luana? Luana, conta a verdade, vai. Com essa cara, esse olho verde. Pra mim, você quer ser frágil. Eu estou tentando. Ela olha pra pessoa e fala assim, eu sou frágil. Você não quer ser frágil. Ó, primeiro, ela tem cara daquela mulher que diz assim, bora, eu não quero assim não, eu quero assim. Qual é? Qual foi? É. Por que que tu tá nessa? Eu sou clara e direta. Eu sou clara e objetiva. Então, assim, pra mulheres assim... Não, é muito mais difícil. Eu também sou assim. É muito difícil. É difícil, tá? O meu, quando ele quer segurar aqui, eu digo, epa, aperta muito não, porque senão eu aperto o seu também. Então. E aí, o que o homem tem que fazer nessa situação? Ele não... Dica, viu? Você não vai segurar de uma vez, assim, ó. Faça um carinho. É, entendeu? Mas isso é que os homens não sabem. Vai por mim. Então, você podia dar uma mentoria. Então. É, amor, dar uma mentoria. Exato. Como segurar a mulher sem ela perceber? Porque ou aperta muito ou afrouxa demais. É. Mas, Luana... A gente tá na era dos extremos. É, mas tem um problema também. Na sociedade que nós vivemos hoje, a mulher, ela tá ocupando muito espaço. Sabe o que eu costumo dizer? Porque as mulheres estão ocupando tanto espaço que elas começaram a brilhar e os homens se afuscaram. Exato. E aí tá incomodando eles. E agora a mulher virou homem, o homem virou mulher. Exato. Tá todo mundo trocado. É, tanto que meu último relacionamento, eu me senti o homem da relação. É o quê? Exato. Pera lá. Eu tô lembrando aqui. Você namorou com o Júnior? Menino! Eu queria perguntar isso. Qual o Júnior? Esse foi o último relacionamento? Não, não. Ele é maravilhoso. Não, não. Eu achei que era esse. Esse foi o ex. Esse, na verdade, eu fui muito bem acolhida. Uma família maravilhosa. E se eu pudesse, eu voltaria atrás. Que pergunta, gente. Tamo junto, viu? É. Que pergunta. É nóis. Maravilhoso. Você sabe quem é. Maravilhoso. Eu queria perguntar. Não, esse, esse aí... Eu queria perguntar. E tudo que foi levantado contra ele é mentira também. Essa aí é a intriga da oposição. Eu posso falar porque eu fui namorada dele, então... Eu tenho propriedade. Quem dormiu com ele sabe. E ninguém dormiu. Porque eu só teve eu de mulher. Foi a primeira e única. Oi. Oi, Lombardi. Break news. Break news. Cadê o negocinho da Globana? Não teve outra pós mim. Ainda bem que a gente não falou nada. Você falou, Júnior. Dá água, menino. Vem, pelo amor de Deus. Entra aqui, o ator do... Luana. Esse podcast aqui, ele tá... Eu falei que vai ter que virar uma série do Netflix. Pelo amor de Deus. Vamos fazer um Netflix. E por que acabou? Acabou o quê? Por conta da diferença de idade, né? Ah, não, sim. Diferença de idade mesmo. É. Ela cumpriu a missão dela. Cumpri, viu? Com honra. Que foi engatar a primeira e acelerar. Com honra. Agora ele vai andar a segunda, a terceira. Ela vai embora. Pelo amor de Deus. Mas eu não tenho informações que engatou a segunda nem a terceira, né? Ai, meu Deus do céu. Mas olha só, Luana. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu arrumar minha cadeira. Peraí, deixa eu também aqui. Ô, Luana. Você está em busca do Josué. Gente, eu vou falar pra vocês. Olha, quando a bispa convidar pra vir aqui, lembre-se que o jogo vai virar. O jogo vai virar. Não é pó de bispa. Você fica aqui encurralado. Já virou. Entendeu? Olha só. Vamos lá, eu estou preparada. Você em busca do Josué, certo? Certo. Você namorou com uma pessoa que é super gente boa. Sim. Que é um baita cara. Sim, foi. O que levantaram contra aí é só a intriga da posição, que o povo vai lá e fala besteira mesmo. Mas assim, ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto, né? É o que eu sempre falo. Eu levei pancada a minha vida inteira. Agora eu não vou levar? Você sabe, bispa? Ô bispa, você sabe que eu vou... Você sabe que eu vou... Eu sempre falo isso. Eu vou me sentir incomodada o dia que não tacarem pedra mais em mim. Porque daí eu vou falar, cara, eu morri. Desapareci, é verdade. Sabe? Não estou dando mais frutos. Então, enquanto está tacando pedra, está ali, está me jogando no deserto, está ali, estou passando sede, fome, né? Assim, está tudo certo. A grosso modo, ok. O dia que parar, eu vou pensar comigo. Acabou. Bora fazer as perguntas, porque essa conversa está ficando muito quente. Não, espera lá. Espera lá, bispo. Daqui a pouco, óbvio, complica a minha vida, ó. Não, assim, eu estou tentando ajudar a Luana, assim, no sentido... Você é muito curioso. Não, ele é curioso, é verdade, B. Não, porque a Luana disse que ela... Ele quis matar a curiosidade dele. Ela está à espera. Está matada. Ela está à espera de alguém que realmente... Mas você não entendeu a última pergunta que ele fez. Fiquei só olhando aqui, ó. Ainda bem que você não entendeu. Qual que foi a última pergunta? Não, eu ia continuar. Eu perguntei, eu falei, Luana, você não está esperando em busca do Josué? Sim, conclui. Pronto. Às vezes, olha só. Às vezes, a gente... Não sou eu, mas com muitas mulheres. Sim, sim. Tanto que você pode ver os índices de mulheres independentes, mulheres assim como eu, que têm essa dificuldade. É muita mulher. Eu tenho essa troca diária no meu Instagram. Todo mundo hoje é 12 mulheres para um homem. Quantas? Então, menina. 12. Eu nem me preocupo em sair. Aí fala assim, você está esperando Jesus mandar no seu sofá? Já mandou? Não estou esperando, mas assim, eu não vou sair para ficar competindo com 12 mulheres. Você imagina se uma mulher ia dar trabalho? Menina, você imagina só. Olha, o homem está cada vez mais em extinção. Ainda bem que a gente mora no Brasil. O que eu ia te falar, Luana... Ou está amarrado, casado, ou não gosta. Aí é difícil, entendeu? Você sai na rua, você corre o risco de errar. Pecar. É uma loteria, não é? É, é tipo isso. É uma loteria. Mas, Luana, às vezes... Agora, falamos um pouco sério, não vou brincar. Mas, às vezes, a gente está olhando para a direção errada. A gente, às vezes, fala assim, eu gostaria de ter alguém idealizando, mas essa pessoa, às vezes, já passou, está do seu lado, está ali. Fala isso. Não, minha mãe já falou isso para mim. Já passou. Mas é verdade. Mas se passou, não passa mais? Não, mas não é questão disso. Não é que nem o carro do ovo que vai passando. Só não volta, você acabou o ovo, não é? Josué, pode passar de novo, porque eu estou pronta. Sabe que, às vezes, está tão perto que a gente não sabe? É. Amém. Eu estou a um pós. Mas você sabe uma coisa... Mas também, eu não enxergo, não é? É difícil. É que vocês que são... Por isso que eu falo que ele vai ter que me enxergar, vai ter que me ver. Mas você sabe quando ele vai te ver? Olha, gente... Mas falando com o homem aqui... Como que fala sério? Você sabe quando ele vai te ver? Quando ele deixar de te ver. Sentir sua falta. Esse é o Joshua que faz. É verdade. Porque, assim, vocês que são figuras públicas, incluindo a bispa... Então, até quando nós casamos, aquele negócio... Cara, eu não vou ficar me expondo. Porque, por mais que seja figura pública, a sua vida particular compete somente a você. É. Não, mas isso aí eu sempre tive essa ética profissional. Isso é importante, sabe? Não, eu sempre tive. Eu sempre respeitei todos. Tanto que, nas minhas redes sociais, eu nunca expus ninguém. Nunca teve nenhum namorado. E eu sempre sofri muito com isso, porque as pessoas falavam assim... Me viam em vários lugares, viajando pra lá, viajando pra cá. Mas você tá com quem? Você tá fazendo o quê? Trabalhando. Eu não sou obrigada a ficar postando o meu Joshua lá, né? Você acha que eu sou louca de postar o meu Joshua lá no meu Instagram pra um milhão e meio de pessoas? É isso aí. Tem que preservar o seu Messias. Não, você imagina. O dia que eu postei... Menino! Tem que preservar... Oh, perdão, o Joshua. Já tá difícil achar. A Bíblia já tá me deixando na cabeça... Menino! Já tá difícil, mulherada. Já tá difícil. Ainda bem que ela não percebe o que você fala. Entendam uma coisa. Já tá difícil arrumar um Joshua. Você ainda vai, filha de Deus, vai postar o Joshua no Instagram. Propaganda não. O Instagram virou Tinder. Misericórdia. Entendeu? Aí vai lá... Tinder. Tinder? Tinder? É, menina. Bispa. Os homens. Vai atrás de mulher no Instagram. Vamos jantar. Vamos viajar. No Instagram? O quê? Você quer abrir meu Instagram? Misericórdia. Você vai ver coisas. Meu Deus! E é nudes. É não sei o quê. Gente, isso aqui... Ô, menina! Você fala, gente, o que tá acontecendo? Jesus pode voltar? Aí você tá ali trabalhando. Eu trabalho com o Instagram. O Instagram é totalmente profissional. Só que assim... Caramba! Não tem limites mais. É uma terra sem limites. E aí você tá lá trabalhando. De repente, um filho de Deus vai lá e manda um nudes pra você. É filho do capeta. Então... É filho do capeta. Entendeu? Eu vou dar nudes. Aí você já perde sua concentração ali, sua paz. Você fala, Jesus... Desconcentra tudo, Luana. Jesus! Eu tô pedindo um Josué. Meu Deus! Que pôr de bíblia! Eu vou engraçado! Eu tô pedindo um Josué e lá tem o Moisés no cajado. Meu Deus! Ai, Bábio! Ai, você tá... Meu Deus do céu! Sabe? E muitas... Quantas mulheres mais? E tá ali no Instagram, você entende? Cai numa vacilada dessa do inimigo. Ai... Entendeu? Então, assim... É... Assim, nada do inimigo. Porque o Instagram virou isso. Eita, Luana. Olha, um dia... Não teria ninguém melhor do que a Luana. Um dia nós vamos abrir meu Instagram. Vamos ler o direct de Luana Levedove. Bora, Luana. Eita! Já vem! Misericórdia. Pode, Bispa! Seleciona uma só, uma só. Você seleciona. Não, não. Sem mostrar quem é. Tem gente das Arábias. Você quer ver um gringo aqui? Tem gente de tudo, gente. Vamos pra Grécia, vamos pra Dubai, vamos pra não sei aonde. Gente, não sou acompanhante, não. Misericórdia. Nada. Pelo amor de Deus, nada contra. Nada contra ninguém, tá? Não, mas é... Realmente... Mas o meu trabalho é outro, entende? Mas, assim, a mulher bonita, a mulher independente... Eu só falo porque eu sofro muito com isso. É assediada. E eu nem me acho... A Isabel Goulart. Nem me acho mais bonita do Brasil. Pra mim, beleza é uma coisa infinita. Pra mim, beleza não é nada. Amanhã vai acabar. Né? Mas, assim, é muito difícil, bispo. Deus do céu. É assédio de noite. Não, então faz mais uma pergunta aí. Vai. Entendeu? E a Kainé é fraca, né, menina? Instagram é Tinder, que os homens mandam nudes. Meu Deus do céu. Ainda bem quem cuida do meu Instagram é o meu marido. E que Moisés vem pelo Instagram agora. Nunca chegou nenhum nudes lá? Não. Vem cada... É verdade. É, eu tô falando sério. É, tá vendo, bispo? Eu olho lá, tem uns caras que... Eu acho que isso é doença, sabia? Eu tenho essa percepção. Doença da safadeza. É doença. Vai pro inferno. Mas, então, safadeza é uma doença. Pois é. Safadeza é uma doença de caráter. De vergonha. Distúrbio, de personalidade. Falta de... É. Uma peia. Falta de um chicote. Nem vou falar do que... Vai lá aí a pergunta. Vai, Luana. Bora, bora. Vamos lá, bispo. Eu sou uma pessoa que eu tento manter o máximo da minha calma, né? Da minha... Mas é difícil, né? A carne, às vezes, ela grita, né? Luana, você não é calma, não. Para. Luana, você tem cara de que ir na porrada. Foi o que eu disse. Você tenta fazer o máximo. Foi o que eu disse. Ela tenta. Eu tento... Exatamente. Eu tento, não sou uma madre terescalcutá. Nem pretendo ser. Nem pretendo ser santidade. Mas, assim, eu tento ao máximo estar ali no caminho, né? Respirar. Respirar. Conta até dez. Não, às vezes, até cinco. Até dez é muito. Ou seja, é pavio curto. Eu costumo dizer que eu não nasci com pavio. Minha mãe, acho que, não me colocou pavio, entendeu? Você é de onde, Luana? Sou de Limeira, interior de São Paulo. Filha única? Filha única. Ei. Explicado. Mas nunca fui mimada. Você já tem cara de mimada. Então, eu tenho a cara, mas nunca fui. Sorrindo de mimada. Olha de mimada. Se não me der, eu choro. Não, isso é verdade. Eu rolava no chão. Minha mãe conta. Eu rolava no chão. Ah, eu quero isso. Não. Minha mãe ia ficar rolando no chão. Aí você conseguia. Não. Aí eu apanhava. Meu Deus! E não adiantava nada. No outro dia, eu rolava de novo. E apanhava. Deus do céu. Por isso que eu falo que se coro ensinasse, eu... Estava maravilhosa. Ó. Deus do céu. Faz a pergunta aí, vai. Pode, Bispa. Vamos lá. Pode. Já que estamos falando de pavio curto, né? Bora. Acho que é uma pauta que a gente vai abranger bastante. Acho que muitas pessoas. Pode legítima defesa? Claro. Botei em mim pra você ver se eu tô tomando. O que você faz? Eu? Mas assim, tá... Tá cajadado. Nas escrituras. Como que a gente explica? Pera. Pera. Se bater de um lado... Se bater de um lado, dá outra face. Quer dizer que quando alguém te prejudica, você deixa a pessoa... Não, mas aí eu tô falando de bater mesmo. Porque se bater em mim vai levar também. Uma pessoa vinha e... Entendeu? Se bater em mim, vai levar. Não, você vai bater em ninguém. Por que eu vou deixar alguém bater em mim? Oxe, não. Isso tanto pra homem quanto pra mulher. Não estou dizendo pra você bater em ninguém. E não é legítima defesa, eu tô falando. Você tem que ter longanimidade. Mas eu vou ser bem sincera. Se alguém der na minha cara, eu não vou virar o outro lado, não? Eu vou perguntar. Tá endoidando desgamado. Vou chamar a polícia. Você vai fazer isso? Eu acho que não. Eu acho que vai rolar um cajado. Eu vou tocar um chão. Vai, não. Vai. Vai. O réu primário vai embora. Legítima defesa, eu entendo que é quando... Alguém é agredido. E essa pessoa tem que se defender. É lógico que pode. Você vai deixar alguém te... Ó, Joshua foi mordido na escola. Aí me ligaram. Joshua foi mordido na escola. O colega é otário. Eu falei, tadinho nada. Filho, amanhã você morde também. Minha mãe fez isso comigo. Amanhã você morde também. Sabe por quê? Porque senão meu filho vai crescer. Aquele menino molengo, todo mundo bate nele, todo mundo morde, ele não pode revidar. Não, filho, te mordeu? Você morde também. Minha tia falou assim para mim. Mas aí você vai criar ele uma criança violenta. Eu falei, violenta é o coleguinha. Eu não estou falando dele morder o colega. Eu estou falando que se ele receber a mordida... Foi muito legal você falar isso. Minha mãe fez a mesma coisa comigo, porque eu vivia levando mordida, apanhava na escola. Porque eu tenho cara de mimada, né? E as coleguinhas... Está vendo como eu sou o que acho? E as coleguinhas... Eu não podia dar risada. Meu sorriso incomodava, meu cabelo me incomodava, a forma de me vestir me incomodava. Então, tudo era motivo para eu apanhar na escola. Então, eu cresci apanhando. Minha mãe chegou para mim e falou assim... Bom, eu não sei mais o que eu faço, né? Chegava todo dia, apanho. Eu era puxão de cabelo, eu mandava a carteirada em mim. E eu não me defendia, eu não sabia me defender. Minha mãe chegou para mim e falou assim... Olha, próxima vez que você apanhar, ou se você se defender... Ou se a fulana que puxou o seu cabelo, você puxar dez vezes mais forte o cabelo dela e trazer o cabelo dela para mim... Sabe aquela boneca que você quer? Eu vou te dar. Mas eu quero que você traga o cabelo para mim. Ela pegou pesada aí. E tem esse incentivo, hein? O quê? Assim não, Luana. A menina veio para puxar meu cabelo? Não, mas comigo não tinha jeito. Mas eu entendi o que sua mãe quer dizer. Sabe o que ela quer dizer para você? Não deixa ninguém te espantar. Isso, porque a única forma... Porque eu só apanhava, não tinha mais jeito. Mas existem formas de se defender? Um exemplo. Joshua, você não vai morder ninguém. Mas se morder... Foi o que ela falou. Se morder você... É tipo assim... Eu tenho duas formas de me defender. Eu posso ser agressivo... Ou eu posso botar um... Pare. E a terceira... Você não vai bater. Tem três. Tem três. A terceira é... Fala assim... Ei... Vai lá e arrebenta a cara daquele lá. Não fui eu. Oi, Fábio. Não vem mais. Está desvirtuando. É que assim... Quando você deixa ser espancado... Isso, a legítima defesa, é em qualquer aspecto. Pode ser também verbal. Verbal. Alguém agride você com palavras, você não vai agredir a pessoa. Mas você tem que colocar limite. Epa, comigo não. Porque se você apanha, se você é violentado verbalmente, você sempre aceita, você vai virar um saco de pancada. Exatamente. Então, legítima defesa, seja verbal ou física, pode. Pode. Claro. Você está se defendendo. Estou salva. Você não está procurando aqui um aval para poder se... Não. Eu estou falando que estou salva. Conta essa história direito. Conta direito. Joga no Google, que é mais fácil. No Google? Joga no Google, que é mais fácil. Jesus do céu. Você puxou o cabelo de alguém, Landa? Eu vou jogar aqui agora. Eu não sei. Você puxou o cabelo de alguém? Não, só deu um burro na testa. Legítima defesa? Foi. O que a pessoa fez com você? Não dei tempo, porque ela desmaiou. Então, não foi legítima defesa? Foi. Você atacou a pessoa? Não, não. Eu estava sentada em um restaurante. Isso há... Vou fazer um ano e meio atrás. E ela era uma hater. E ela veio com injúrias, calúnias. O que ela fazia na internet, ela foi fazer pessoalmente. Aí, meu assessor falou, olha, mantenha, continua sentada, porque ela está com maldade e está filmando. Aí, a carne é fraca, né? Quando ela falou ali um nome específico, filha da... Você xinga todo mundo, mas não fala da minha mãe. Eu levantei e fingi que eu fui conversar com ela. Aí, eu faço defesa pessoal. E dificilmente, só quando eu mesmo estou em trabalho, eu saio com um anel aqui. Eu sempre estou com um anel aqui. Porque, na defesa pessoal, o meu... O mais forte de mim é o soco inglês. É o soco inglês. O soco inglês. Onde você usa de um artifício, no caso, um anel grande. Começou muito magro, pesa 45 quilos. Pelo amor de Deus, não estou falando para ninguém fazer isso, hein? Então, eu sempre estou aqui na mão direita, com um anel bem grande, com muita pedra. Você vê ela com o anel seco, hein? Sai de perto. Pula fora. Também que ela não vende anel para cá. Inclusive, eu queria muito que a coleção faz aqui. Deixa um adendo aqui para o pessoal ali da loja. Fazer uns anéis maiores, que eu amo. Vamos falar que a bispa está vendendo a arma branca. Coleção cápsula Luana de Levedor. Uns anéis maiores para eu poder usar. Não, mas agora falando muito sério. E foi um episódio na minha vida, assim, que eu fui num extremo tão grande. Porque a defesa pessoal, para mim, era uma coisa que eu aprendi, que eu ia ter que usar, numa coisa assim, muito, sabe? Pode ser sincera? Pode. Você fez errado? Claro, com certeza. A defesa pessoal é quando alguém me bate, alguém me ataca e eu seguro ou eu vou me defender. Ela não te bateu, ela te agrediu. Verbalmente. Foi aí que eu perdi a cabeça. Mas você, aí entra o domínio próprio e a longanimidade. Você poderia ter falado algo... Foi o que o meu assessor falou. Para que ela, ó... Exato. Basta. Mas aí, teve a continuidade. No que eu me levantei para falar com ela, ela veio para cima de mim. E como ela era muito... Eu peso 45 quilos, bispa. E ela, 93, não era? Não, tirou... Imagina, tirou o cabelo, tirou o silicone, tirou os cílios. É 40 quilos molhada. Então, você imagina. O que eu vou fazer com uma mulher do seu tamanho, menina? Eu pensei na hora que o meu pai falou. Quem dá primeiro... É que sai ganhando. É, você não pode deixar a pessoa pensar. Eu peguei, já usei lá. Já fui aqui, ó, na testa. Quem dá primeiro, é? Quem dá... Cara, você está muito bem instruída. Sem duplo sentido, gente. Não estou falando dessas coisas. Não, ele está entendendo. Tipo, cara, quem dá primeiro sai ganhando. O pensamento da bispa está com duplicidade. Ela entendeu? Está amarrada. Quem dá a primeira porrada. É, quem dá a primeira porrada. Quem dá a primeira... É. Aí, pronto. Você deu na testa, foi? Foi. Aí, eu levantei. Gente, não é, não. Só uma pausa. Espera aí. Bora dar uma pausa nessa conversa? Já que ela falou de semi-joia de anel grande, vai aí, ó. Lojas, Virgínia Arruda. Tem anel na medida certa para você assistir o vídeo. Conceito, estilo, simplicidade, elegância, sofisticação, exclusividade. São os diferenciais da linha Virgínia Arruda, semi-joia e prata. Acesse nossa loja virtual, virginiarruda.com e escolha o seu estilo. Lá você encontra também camisetas, CDs, DVDs, livros, bíblias, presentes. Seja uma revendedora, Virgínia Arruda. Você pode se tornar uma revendedora hoje mesmo e realizar os seus sonhos. Não perca tempo. É isso aí, ó. Lojas Virgínia Arruda tem anel grande, pequeno, médio. É só ser um cano sai. Esse que você está usando, Edé, Virgínia? Eu quero um desse aí, ó, é grande. Esse aqui eu trouxe de Israel. Ah, então... Esse é o símbolo lá de Israel. Ah, então eu preciso de um desse. Eu tenho um diamante ali, eu te dou. Pesado. Tem que ser pesado. Vamos embora lá. Então você enfiou um murro na cara da menina. É, o que aconteceu, né? Ela se levantou, ela veio até mim. E aí eu percebi que poderia ocorrer uma possível agressão. Então eu agi primeiro, óbvio. Agora, pode, bispla? Não. Apanhar? Não, apanhar não pode, mas bater também não pode. Mas se uma pessoa vem pra cima de você, você vai fazer o quê? Ela te bateu, ela se aprendiu. Talvez fosse o cachorro morto. Ah, tá. É que ela não quis pagar pra ver. Agora, diz pra mim. Você acha que uma mulher vai vir até você, do jeito que ela tava? Ela ia falar assim... Pra fazer um carinho? I love you, baby. Aham, eu sou sua fã. Eu sou sua fã. Tira uma foto comigo? Ah, é. Eu falei, não. A gente pode ir pra outro assunto. Eu tô ficando... E tá ficando encurralada só eu. Não, mas olha, bispa. Agora, assim, eu não vou defender nem criticar. Mas ela se sentiu ameaçada. Claro, a partir do momento que a pessoa vem até você... Mas ela deu um burro. E se a criatura morre, é desgrama, ela ia presa. Não, se a pessoa... Eu ia perder meu real privado. Se ela bate a cabeça numa quina, alguma coisa... Mas eu só abri a testa só. Porque daí ela apagou, né? Ela abriu a testa. Você abriu a testa? É, menina. Porque eu sou com o inglês, ele dá na fonte. Jesus. Por isso você tem que chegar perto. Julio, calma. Gente, você quer transmitir o seu podcast? Transmitir sua live? Gravar o seu single, o seu clipe? Aqui na V.A. Records, você tem tudo isso. Profissionais capacitados para gravar o seu conteúdo em um ambiente com cenário de acordo com o que você sonha. Então, entra agora em contato com a nossa produção 011-91599-1408 e vem para a V.A. Records. Olha o vídeo aí, ó. Tchau, tchau. 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 Ela vai contar um segredo que eu vou perguntar. Eu vou contar um segredo que ela vai perguntar? Corre, se inscreve no canal. Não entendi. Dá o seu like. Ela vai fazer você contar um segredo. Deixa a sua pergunta aqui embaixo. Vai, vai. Próximo episódio, terça, 20 horas. Mas a pergunta é para a Bispa, não é para mim, não. Pode, Bispa? Pode, Bispa. Pode, Luana? Para a Bispa, pode. Para a Luana, pode. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.